Oi, oi meus amores! Tudo bom? Como vocês podem perceber, Hanna permanece dormindo ali atrás. Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal pra vocês. Bom, pelo menos pra mim ele é legal. E eu vim compartilhar com vocês algumas mudanças que eu quero fazer na minha vida em 2018. Nós já estamos em 2018, né? Já quase no meio de janeiro. Eu tô um pouco atrasada nesse vídeo, mas eu vim fazer porque eu achei muito legal. Vou compartilhar com vocês as mudanças que eu quero fazer na minha vida, porque talvez eu inspire vocês e já pensou o mundo inteiro mudando a vida pra melhor? Vai ser incrível. Bom, a primeira coisa que eu resolvi mudar na minha vida, agora em 2018, é cuidar mais da minha saúde. Em 2017, eu tentei cuidar da minha saúde. Eu comecei a ir na academia, eu comecei a comer um pouco melhor e tal. Mas nos outros anos eu era mais relaxada. Eu era mais... Ah, não me ligo, sabe? Então, esse ano eu resolvi mudar, porque não importa o quão novo a gente seja. Nunca é muito cedo pra começar a se importar com a saúde. Porque se a gente não se importar agora novo, lá no futuro a gente vai ver que é bom a gente ter se importado. Seja ela física ou mental. Eu quero praticar meus exercícios físicos, deixar os meus exames em dia, beber mais água, gente. Porque isso é uma coisa que o nosso corpo precisa muito. E eu não sou de beber muita água. Então eu quero beber muita água. Tentar dormir mais cedo é uma coisa que eu quero fazer, porque eu sou uma pessoa que dorme muito tarde e acorda muito cedo. Isso faz muito mal pra saúde. Você pode também começar uma terapia, tipo, passar por uma psicóloga. Isso é muito bom. E não quer dizer que você é louco ou que você tem problemas. É porque é bom pra sua saúde mesmo. E apostar na meditação, que é uma coisa que eu comecei a fazer no final de 2017. Eu comecei a meditar e é muito bom. É incrível como a meditação muda o seu modo de ser, o seu jeito de ver e o seu jeito de pensar. Uma coisa que eu resolvi tentar é diminuir o consumo de carne. Eu sou uma pessoa que como muita, muita carne. Eu sou apaixonada por carne. Eu sei que não é muito bom, assim, pro planeta, né? Sei lá, eu me sinto meio ocupada, às vezes, comendo carne. Então eu resolvi diminuir. Não parar com tudo, mas diminuir um pouco. E sem contar que diminuir o consumo de carne vai ser bom pra sua saúde e também pro meio ambiente, né? E como eu disse, eu não quero cortar totalmente. Eu quero, tipo, continuar comendo, mas comer menos. E eu vi que a gente pode comer pelo menos, tipo, deixar de comer carne pelo menos um dia na semana. Aí, assim, a gente vai acostumando, vai diminuindo em dois, aí depois em três, depois em quatro. Depois a semana inteira a gente não come mais carne. O que eu acho muito bom também em 2018, que eu quero ser uma pessoa nova, né? Então eu acho muito legal começar um novo hobby. Porque manter a cabeça ocupada com coisa que a gente gosta e nos deixa feliz é muito bom. E entre esses hobbies que eu gosto, eu posso aprender a tocar um instrumento musical, a fazer pintura, a aprender outro idioma. E uma coisa que eu achei muito legal é cuidar da sua horta caseira. Que a minha mãe, pra quem não sabe, ela tem uma floresta ali na frente de casa. Tem todos os tipos de horta, tem alface, tem rúcula, tem hortelã, tem alecrim, manjericão, tem tudo. Tem até framboesa. E eu acho isso muito legal. Eu já plantei o meu girassol aqui do ano, sabe? Eu queria, tipo, todo mês plantar uma árvore, plantar uma planta. E eu já plantei o meu girassol desse mês de janeiro, hein, galera? Então vamos começar a plantar também. Uma coisa que eu queria muito conseguir fazer, eu vou tentar em 2018, é ficar menos nas redes sociais. Passar um tempo nas redes sociais é muito divertido. Mas isso faz muito mal. O que é postado na rede social nem sempre retrata a realidade. E isso pode fazer muito mal pra nossa saúde mental. Então eu quero estipular um período pra que eu possa olhar o seu celular, mas tente fazer outras coisas, sabe? Pra ocupar a minha mente. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer é curtir um tempo sozinha. Então em 2018 eu quero continuar curtindo um tempo sozinha. Porque passear com os amigos, ou com o namorado, ou com a família é muito gostoso. Mas você saber aproveitar a sua própria companhia é muito melhor. Então eu quero aproveitar um tempo só pra mim e fazer coisas que eu goste. Eu quero assistir um filme bobo que eu amo, passar tempo na livraria e ver todos os livros e comprar o que eu gosto. Ou até mesmo ir num restaurante sozinha e comer a minha comida preferida. Porque ser feliz sem depender de ninguém é maravilhoso. Uma coisa que eu percebi que em 2018 eu tenho que mudar é que eu tenho que ser mais aberta com os meus sentimentos. Porque eu sou uma pessoa muito fechada. Se eu gosto de você, é claro, eu vou demonstrar, você vai perceber, mas eu não vou, tipo, falar totalmente, sabe? Então eu quero ser mais aberta com os meus sentimentos. Ainda mais quando eu tô com raiva, tipo, é muito difícil eu colocar pra fora o que eu tô sentindo. Mas ficar guardando dentro de mim é pior ainda. Por isso eu vou tentar não esconder os meus sentimentos. Se alguém fizer algo que eu não gostar, eu vou conversar com a pessoa e colocar pra fora. E escrever um diário é uma ótima dica pra desabafar, hein, gente? Eu tenho meu diário, já li aqui no canal pra vocês, inclusive. Se você quer assistir o vídeo de eu ler os meus segredos, tá aqui embaixo, hein? Assiste aí, ó, na descrição. Então eu vou começar um novo diário, talvez. E a última coisa que eu resolvi, que eu vou parar, vou parar em 2018, é me julgar. Eu vou parar totalmente de me julgar, porque eu sou uma pessoa que vê muitos dos meus defeitos, mas não é dos outros. Eu tenho que pôr na minha mente que a vida toma rumos inesperados. Que as coisas estão sempre em mudança, e essas mudanças não são culpa minha. Porque pessoas que eu acho que iam ficar pra sempre do meu lado, resolvem seguir outro caminho. Empregos vêm e vão. Meu corpo e minha mente não são os mesmos de ontem, e isso faz parte da vida. Eu quero viver um dia de cada vez, sem medo de ser feliz. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de saber as coisas que eu quero mudar, sabe? Nesse ano de 2018. E eu espero que vocês também mudem, porque mudanças são sempre aceitas e são sempre boas. Então, dê um like aí se você gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, pra que eles possam mudar também e cada vez ser pessoas melhores. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda é novo. E ativa o sininho se você já é inscrito. Porque se você ativar o sininho, você recebe sempre a notificação dos meus vídeos. Beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!